Música E vem adorando o Senhor Jesus, aleluia Adorador, é tudo o que eu sou Adorador, assim Deus me provou E quem poderá falar a voz de um coração, aleluia Se eu subir ao céu, eu sei que eu lá estás Se eu mergulhar, o mais profundo lá Nunca poderei, eu ia alzerrar no teu olhar Cante comigo assim Tu és o Deus que me sondas Tu és o Deus que me vê Não pego todas as respostas Mas de uma, dois a ser Toda a minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Adorar é o que sou Para pode falar do adorador Talvez sempre os dois Que compreendam a paz de quem Adora, Senhor Quantos vieram aqui nessa noite? Quantos vieram aqui na praia de Deus? Se eu descer, te adoro Se eu perder, te adoro Se eu subir, se eu descer Te adorar é o teu prazer A minha força é de quem? A minha força é o seu Não, nada pode te falar do adorador Nada pode te falar do adorador Não, nada pode te falar do adorador Não, nada pode te falar do adorador Senhor, adorar é o teu que sei Com a tua filha, tu vem com a tua filha O teu que sei, meu amor Não, nada pode te falar do adorador Não, nada pode te falar do adorador Amém. Eu vou te botar um pedaço assim, ó. Aleluia. 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 Fica de frente. Fica de frente. Aleluia. Fica de frente. Aleluia. Así que você vai cantando no céu. Aleluia. 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 Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Vencendo em Jesus 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 Lívia Livre A graça me fez Livre O castigo que me traz a paz Não existe mais Não existe mais